Os funcionários estão trabalhando em ritmo acelerado, distantes uns dos outros e com máscara, se bem que o cheiro de álcool aqui dentro mantém o ambiente aparentemente seguro. A demanda pelo produto aumentou 150 vezes nos últimos dias. Essa fábrica produzia duas toneladas de álcool em gel por mês e está produzindo 10 por dia. Segundo os técnicos, essa válvula dos frascos vem da China e está chegando mais cara. A importação estaria encarecendo o produto. A válvula me custava em média de 65 centavos. A última que eu tentei comprar, a pessoa me pediu 1,32 cada válvula. Eu não comprei porque eu achei um absurdo. E mesmo assim, se eu ligar lá hoje, ele não tem mais porque vendeu tudo. O dono da fábrica diz que para fugir da alta do preço, vem testando outras embalagens. O tubo era maior e de material mais firme. Passou para esses menores e menos resistentes. E agora eles usam tampa em vez da válvula. Tudo para tentar baratear a produção. Tem produto que encareceu 200%. Mesmo assim, para o Procon, nada ainda justifica que o produto chegue às prateleiras, custando 75, 89 reais. As denúncias podem ser feitas pelo 151. E o Procon aconselha o consumidor a fotografar quando encontrar preços abusivos. Em alguns casos nós temos percebido que o fiscalização, quando chega, já não há o álcool, já não há a máscara ali à venda e não tem como apontarmos aquela abusividade. Obrigado. 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 Obrigado.